Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amigos, hoje eu vou fazer um lanche rápido aqui pra gente aqui em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu gasto. É um lanche com pão de forma. Vou precisar de pão de forma, mas eu não sei se eu vou gastar ele todo. Vou precisar de requeijão, duas colheres de requeijão cremoso, uma latinha de milho verde. Vou precisar de mussarela e também desse aqui que é o presunto. E orélica temperada. Vou fazer o molho com dois tomates e uma cebola. Olha, isso aqui é pra untar o tabuleiro. E claro, o do tabuleiro, né? Então, eu vou adiantar o molho aqui, pessoal, pra senão o vídeo fica grande. E isso aqui é uma coisa muito rápida e fácil pra fazer. Aí eu vou adiantar, assim que o molho estiver pronto, porque já vem picada a cebola, feito tudo aqui. Eu mostro pra você o molho já pronto e a gente ir montando, tá? Porque ele vai pro forno, né? E a gente ir montando o lanche, tá bom? Eu achei que um pão desse aqui ia dar. Porém, não deu. Eu tive que abrir esse aqui que é integral, que eu gosto também do integral. Mas não pra fazer isso aqui. É pra fazer esse tipo de lanche. Aí, se vocês estão vendo a diferença da cor, é por causa que eu tive que... Esse aqui eu acho que não vai dar, então eu tô tirando alguns pão desse aqui que é integral pra fazer a... pra completar, né? Então, isso aqui vocês vão fazer igual eu mostrei pra vocês aí, ó. Vão tirando. Já tirei dessa aí. Foca aqui no... E a forma é exatamente isso aqui. Você tem que tirar isso aqui, pessoal. Porque essa beiradinha aqui, ó. E, ó. Viu? Tirei as beiradinhas. Com todas tiradas, vou deixar aqui. Caso precisar demais, eu torno a tirar. Mas olha como ficou, ó. As beiradinhas super fininhas. Né? Pra eu dar continuidade no... No lanche, tá bom? Eu já fiz o molho e já vou mostrar pra vocês, tá bom? O molho já tá pronto, né, gente? Olha. Fervendo, bonitinho, ó. Tá uma delícia esse molho. Ó. O molho já tá pronto. E vamos tirar ele agora e a gente vai montar, tá? Tá? Bom, pessoal, chegou a hora de montar. A gente coloca, assim, um fiozinho de azeite ou manteiga. Qual você tiver aí, não tem problema. Você vai colocar um fiozinho de azeite, de manteiga. Ou o que você tiver aí, você pode passar. Porque isso aqui ajuda a não... O pão de forma a não agarrar muito no fundo. Né? Porque, afinal de contas, ele vai... Oh, né, gente? E, afinal, ele tem o molho, né? Mesmo com o molho, ele... Aí que nós vamos fazer? Eu vou usar esse aqui primeiro, pessoal. Eu vou usar esse aqui primeiro porque... Esse integral... Tô vendo que eu vou precisar usar? O restante dele, né? E é isso que eu vou fazer agora. Aí, pessoal, eu faço isso aqui, quer ver? Ó, pode ser bem pouquinho, não precisa ser muito não, viu? Você vai precisar dela pra... Um pouco de molho pra você jogar por cima. Como é que o tabuleiro... Eu coloquei um tabuleiro grande. Aí, você vai fazendo camadinha, né? Camadinha de presunto e mozarela. Mozarela. Presunto e mozarela. Isso aqui tá difícil. Isso aí vai ficar as duas. Ó. Da mesma forma, você faz com presunto, gente. A mesma forma. Você vai fazendo isso aqui. Uma de presunto, uma de mozarela. Lembrando vocês que minha mão tá limpinha, tá? É isso aí, ó. Não tem como errar, não, pessoal. Não tem como errar, não. Porque esse lanche aqui é um lanche... É um lanche muito fácil de fazer. Agora, o que que eu vou levar? Então, com outra camada aqui, ó. O molho, gente, fica à vontade, viu? O molho... Você é quem sabe, né? Eu vou... Pegar... Esparramar um pouquinho assim. Vou colocar aqui, que eu vou precisar desse pãozinho. E vou dando continuidade, pessoal. E eu vou fazer, pessoal, só essa camadinha. Às vezes nem vai precisar de eu usar o outro. Esse pão integral só fica no fundo. E é mesmo. Nesse pãozinho integral, a gente deixa ele pro fundo. Pra não misturar demais, né? Isso aqui eu posso rasgar assim. Nem precisou de usar tudo, ó. Eu achei que não ia dar. Mas acabou que deu, graças a Deus. Ó. Pronto. Agora, o que que você vai fazer? Deixa a última camada, pessoal. Eu te mordo pro... Pra cima. E um pouco também de mussarela, né? E um pouco de... Aliás, vou fazer o contrário. Vou tirar essa aqui. Fiz errado, viu, pessoal? Tem que ir primeiro o presunto. O presunto. Porque senão, na hora da mussarela da cor... Na hora da mussarela derreter, vai ficar só o presunto por cima. Aí, aí ficou errado, né? Aí, aí ficou errado, né? Pronto. Foi tudo. Agora, eu vou vir com as mussarela. Pensa num trem gostoso. Vou tentar espalhar ele aqui. Eu acho que esse molho ficou pouco. Eu usei dois tomates só. Ó. Ah, mas mesmo assim... Ficou show demais, hein, gente? Vai ficar... Uma maravilha. Muito gostoso. Porque pão de forma já é gostoso, né? Presunto e mussarela, então... No caso do recheio, pessoal, é opcional. Você pode colocar o que você quiser. Eu tô falando esse aqui, porque esse aqui... O pão de forma, você compra na padaria. O presunto e a mussarela, da mesma forma. Fica mais fácil pra fazer, né? Mas se você quiser fazer com carboída, com frango, né? Qualquer um, dá pra fazer. Então, eu vou colocar um pouco de orégano por cima. Esses pontinhos já é orégano, mas eu vou colocar esses aqui pra dar um. Aí, eu já vou finalizar com vocês. Quando eu tiver assadinho, tá bom? Olha isso, meus amigos. Como ficou, olha. Não parece uma lasanha? É. Parece uma lasanha, só que não é. É o lanchão. De pão de forma. Vou colocar um pedacinho aqui do prato pra vocês verem. Aí, meus amigos, olha. Olha como tá bonito. Hum, que beleza. Cheio de pertinho. Ó. Repartir aqui também, de uma vez. Olha. Gente de Deus. Tá uma maravilha, gente. Olha isso aqui. Agora eu vou pegar, pessoal. Acho que eu vou pegar com essa colherzinha aqui mesmo, olha. Ó. Hum. Mostra de pertinho. Aqui, pessoal, ó. Olha que maravilha isso aqui. Hum. Tá muito... Tá uma maravilha, pessoal. Pensa. Pensa num trem gostoso. Corta aí. Olha aqui, meus amigos. Chega de pertinho. Olha isso aqui. Olha. Do pão de forma. É o lanche, né, gente? Você pode fazer esse lanche. Olha isso aqui, gente. Nossa. Misericórdia. Olha isso aqui. Tudo uma delícia, pessoal. Isso aqui, pessoal, é um lanche, assim, muito fácil, rápido. Pra quem é à tarde, igual tá aqui agora, a gente não faz janta aqui em casa. A gente gosta de fazer um lanche, né? Aí fica mais fácil pra, principalmente, quem tem criança em casa, né? Que não quer fazer janta, alguma coisa assim. Fazer um lanche desse é super fácil e não sai caro, né? Presunto, mussarela com de forno, né? Os ingredientes que eu passei, que é coisa fácil de ser encontrada. E pensa num lanche gostoso. E pensa num treino que deve estar bom, gente. Ô, meus amigos, eu vou terminando por aqui. E desejando que vocês saúde e paz pra cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho. Que quem chegou e ainda não conhece o nosso trabalho, eu convido vocês. A chegar, conhecer o nosso trabalho e nos prestigiar com seu joinha. Deixando sua inscrição, tá bom? Então, muito obrigada. Fiquem com todos na paz.